E a gente vai saber como deve ficar o tempo neste início de semana com a Tayhane do Carmo. Bom dia, Tayhane. Inclusive, começamos a falar do fim de semana, o que deu no fim de semana. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sim, antes de nós falarmos como fica a previsão de hoje, a gente vai falar sobre um fenômeno que aconteceu neste fim de semana aqui em Erechim e pôde ser visto também em outros municípios da região, que foi uma nuvem carregada de raios no formato vertical. Essa nuvem chamou bastante atenção. Temos imagens aí na sua tela, você consegue acompanhar. Essa nuvem chamou bastante atenção aqui no município de Erechim e ela conseguiu ser vista nos municípios de Aratiba, Getúlio Vargas, Sertão, Itatiba do Sul, Estação, Gaurama, Erebango e entre outros. De acordo com os sites meteorológicos, essa nuvem se forma porque existe uma grande quantidade de ar quente e úmido que fica dentro dessa nuvem e eles facilitam a concentração de energia. Essa energia fica tão alta, em um nível tão alto, que ela faz com que o ar úmido suba e o ar fique bem concentrado em cima dessa nuvem. Então ela acaba adquirindo um formato vertical e como nos últimos dias nós temos acompanhado que tem um ar úmido e quente sobre aqui o nosso país, acaba facilitando a formação dessas nuvens. Inclusive, essa nuvem, o nome dela é Comulonimbus. Basicamente, são relâmpagos dentro da nuvem. Isso, são relâmpagos dentro dessa nuvem, mas o que chama a atenção é que essa nuvem, ela acontece não é só hoje, por exemplo, ela acontece em várias épocas do ano, mas ela é mais frequentemente vista no verão, que já estamos aqui nos primeiros meses do verão, né? Então, um fenômeno bem legal aí que a gente pode acompanhar. Algo curioso com a explicação da Thayana e do Carmo. E Thayana, me diz uma coisa, vai chover para o dia de hoje? Como é que deve ser essa semana? Bom, falando de hoje, então, a previsão é que hoje nós tenhamos muita instabilidade e possíveis pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Aqui em Erechim pode chover cerca de 15 milímetros e essa chuva, como nós estamos comentando, ela sempre vai vir no final da tarde. Pelo menos hoje ela vem no fim da tarde, o volume é considerado baixo, então pode ser que não venha assim em tanta intensidade, né? 15 milímetros não é considerado tanta chuva. E em relação às temperaturas, a gente já comenta que ela vai começar a esquentar mais. Então, hoje já temos a máxima de 25, quase, chegando perto dos 30 graus. A mínima é de 16 graus. E amanhã nós já temos a previsão de um tempo firme, de um tempo aberto. Então, hoje a previsão é instabilidade e possíveis pancadas de chuva.